Abertura 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 A minha alma, me sede de Deus A minha alma, me sede de Deus Enviai, mostra a nossa verdade Elas serão o meu guia Que me levem a nossa morte santo Até a nossa oração A minha alma, me sede de Deus A minha alma, me sede de Deus Então irei ao contrário do Senhor Deus, a minha alegria A sua boca, me sede de Deus A minha alma, 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 me sede de Deus E aí